Essa é do projeto Sofrência, bebê! A gente só sabe o tamanho da dor quando termina É fácil pra ela esquecer um amor com outro em cima Eu queria conseguir fazer a minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip da calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rama E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip da calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rama E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Eu queria conseguir fazer a minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip da calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rama E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip da calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rama E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip da calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rama E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Antes de você talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma nova e assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar, me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Foi num detalhe De briga em briga Nem vou falar Que foi falta De tentativa Não sou covarde Isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pegue esse onjo Essa fúria Prover Esse surto de raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdido Terminando Com você Faz exatamente Nadamente igual O mundo se fez Pra me perder Beijo da barba BH Cortes DF Tamo junto bebê Chama nenê Igor A galera linda De Conceição da Feira São Gonçalo Amo vocês Tô indo embora Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora A hora é agora Pegue esse onjo Essa fúria Aproveita Esse surto De raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdido Mostra que eu tô perdido Terminando Terminando Com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Pegue esse onjo Essa fúria Aproveita Esse surto De raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdido Terminando Com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Meu irmão Cristiano Fui junto Um abraço Meu parceiro João Mamãe Chama Bebê Portal Tua Rocha Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade saio moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Coitado Eu já morri Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde J.M.C. Produções Comendador Produções Isso é Pablo Rafael Chama, bebê Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra isso Pra ser um gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser um gostoso Portal Tudo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Cê não gosta de mim Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser um gostoso Minha galera linda de Conceição da Feira Tamo junto, meu parceiro Cauá Chama, bebê Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo a minha boca Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De ser ter traído Você é Pablo Rafael Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Ramone Paredão Mairon Paredão Diego Motos Paredão Boneco Paredão Tamo junto bebê História pra blito vai Sei que você terminou agora E dá pra ver que você não Tá bem Eu entendo sua revolta Só que o mundo dá voltas Meu bem Deixa eu te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio Bem bom Bem bom Sem força, sem pressão Só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Eu Vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo O meu beijo é beijo terapia Portal do arroja Achei que você terminou agora E dá pra ver que você não Tá bem Eu entendo sua revolta Só que o mundo dá voltas Meu bem Deixa eu te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio Bom Bem bom Sem força, sem pressão Só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo terapia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo terapia O meu beijo é beijo terapia Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Pra te amar até quando Deus quiser Estar contigo até última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Pra miseria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Fazer valer Apenas o amor da gente Fazer valer Apenas o amor da gente Estar contigo Estar contigo até última cena Estar contigo até última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Pra miseria Ótimo estar Contigo todo dia Contigo todo dia Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Meu parceiro Igor Chuvisca O melhor de Conceição da feira Chama o bebê Isso é Pablo Rafael Portal do Arrocha Chama o bebê Praça meu parceiro David Celulares O melhor do Brasil Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí Que é pra eu te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão Só foi um arranhão Na minha vida Chama o bebê Isso é Pablo Rafael Atualiza aí Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão Na minha vida Chama o bebê Pra piorar Ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole Recusa os beijos Respeita o seu rei Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te empurra a bebida pra me esquecer de vez Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar Pra piorar ainda tá cheio de amigo meu E acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole Recusa os beijos Respeita o seu rei Isso é Pabllo Rafael Chama, bebê Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fim E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Chama, bebê! Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho quando a gente Briga, se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar Anjos corretora de segura Aguardando seu patrimônio Chama, bebê! A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Tudo que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Preparado pra construir a vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho quando a gente Briga, se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar E eu sei Que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai voar Porque vai voar No primeiro gole que você tomar Quando o pabrito começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Então não digita Não digita Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Você brigou Você brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí De onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu Que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não há tu mágoa Mas adeus Perdido Me esquece Foi o que eu fiz Tô no amor Tô feliz Beijo meu amor minha mãe Galera linda Ela goiazinha Mãe Vera te amo meu amor Cê é Pablo Rafael Tchau Eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não há tu mágoa Mas adeus Perdido Esquece Foi o que eu fiz Tô no amor Eu tô feliz Tô no amor Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não há tu mágoa Mas adeus Perdido Esquece Foi o que eu fiz Tô no amor Eu tô feliz Mesmo de longe Não sai do pensamento Continua me amando Mesmo em outro relacionamento A gente já tava matando de se encontrar Fazendo planos e mais planos querendo voltar Mas ele viu mensagem minha No seu celular Aí sua foto ficou cinza E a minha vida Mas ainda Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga no seu celular Mas a minha paga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga no seu celular Mas a minha paga de você Mas a minha paga de você Mas a minha paga de você Isso ele não pode fazer A gente já tava marcando de se encontrar Fazendo planos e mais planos querendo voltar Mas a minha paga Mas a minha paga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim cê ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Isso ele não pode fazer Canário Paredão, Ramon de Paredão Chama o neném Cê tá do Rafael Parece que você nem sabe O que é Reciprocidade Só eu quem demonstro Se não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim